Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like, neste vídeo postaremos muito mais aberturas. Atenção, atenção, atenção. Preparem-se para viajar no tempo. Abertura para a gente. Rumo às melhores pistas de dança de todos os tempos. Juntos, vamos reviver as melhores músicas que marcaram os anos 70. Anos 80 Tchau. Minha senhora está louco para a gente. Minha senhora está louco para estar com você. É uma espécie de dança dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri E o melhor dos anos 2000 Transcrição e Legendas Pedro Negri A abertura apareceu Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, não importa a sua idade Essa festa é pra todo mundo Então, viva intensamente cada momento Cante loucamente suas músicas favoritas E viaja aos melhores anos de sua vida Sejam muito bem-vindos Ao Flashback Rio A casa temática mais linda do Brasil Comandando as carrapetas Marcelinho DJ A casa temática mais linda do Brasil A casa temática mais linda do Brasil A casa temática mais linda do Brasil